Boas pessoal, vou falar mais de dois nós, dois nós de prender monofilamento ou multifilamento a bobina do carrete. Vamos lá ao primeiro então. Dá-se duas voltas, um nó seco com duas voltas na ponta do monofilamento, a ficar assim, passa-se à volta da bobina, faz-se um X, passa-se por baixo e volta a entrar no centro. Ficando assim. Depois vai puxar. E já está. É um bom, é um nó, é um bom nó, mas é um nó que eu não utilizo, vou mostrar-lhe mais um nó agora, o nó que eu uso mais, que é assim. Dá-se a volta à bobina, faz-se assim, faz-se o X, volta a entrar por baixo, dá-se as voltas na lateral do fio que passa na bobina. Ficando assim. E passando na laçada do meio, e ficando assim. É aguentar esticado, vai-se puxando, vai-se puxando, vai-se puxando, vai-se puxando, e daqui já não sai. Fica assim. Ok pessoal, fica aqui essas duas dicas. À próxima falaremos de outro tipo de nó. Obrigado e bom dia.